Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Simone Figueiredo, professora do time de artesães da Círculo. Nesse vídeo, eu vou ensinar pra vocês, com o fio Duna, dicas de crochê. Vamos fazer aqui agora, vamos trabalhar como fazer o anel mágico, tá? Então, aqui, você vai pegar o início do fio aqui, ó, a pontinha dele. Vai prender ele no seu dedo do meio e no dedão. Vou fazer aqui um círculo, ó, no meu dedo. Fiz um círculo, viu? De novo, ó. Prendo ele, faço um círculo. Esse fio que eu vou trabalhar, eu coloco ele pra trás, tá? Pra trás do círculo que eu fiz. Venho aqui nesse círculo, que eu fiz aqui o início, e puxo o fio que eu vou trabalhar. Puxei ele, faço aquela correntinha de início. Prontinho. Assim ficou o anel mágico, tá vendo? Ó, vamos de novo, ó. Faço aqui um círculo no meu dedo. Esse fio que eu vou trabalhar, coloco ele pra trás. Venho aqui nesse círculo, puxo o meu fio e faço aquela correntinha de início. Fiz aqui esse pontinho, já começo a trabalhar aqui, tá? Esse é o anel mágico. E aí, gostou? Não esqueça de compartilhar suas criações com a hashtag SimplesCírculo. Siga a Círculo aqui nas redes sociais e um super beijo e até a nossa próxima aulinha.